Motivação é o grande desafio da liderança. Não basta ter uma equipa motivada, é importante conseguir manter a equipa motivada. Quero-lhe falar acerca de cinco dicas para manter um ambiente de motivação, um ambiente positivo, um ambiente de desafio, um ambiente de motivação. Primeira dica, o diálogo. Para poder liderar com eficácia, o seu time, a ferramenta ideal e mais importante é o diálogo. O diálogo, a comunicação é muito útil, é muito importante. Saiba ouvir os seus colaboradores. Por mais simples que possa parecer determinada conversa, determinada situação, saiba entender, perceber e dar uma resposta a um seu colaborador. Claro que um líder não pode estar a perder tempo com tudo e mais alguma coisa, mas os seus colaboradores diretos, eles precisam de ser ouvidos. Eles precisam de ser ouvidos. Quando um colaborador, ele entende que não é ouvido, ele não é percebido, ele não é entendido, fica muito complicado. Então, o diálogo é algo que é muito útil, muito importante, muito precioso na liderança, na condução de um time de uma forma eficaz. Segunda dica para manter um ambiente de motivação é ideias. Peça sugestões. Saiba que os seus colaboradores são pessoas que têm experiências de vida, são pessoas que muitas vezes já passaram por situações que lhe podem ser muito úteis. Mas mesmo que por algum motivo você pudesse não estar interessado nessas ideias, o facto de as ouvir, o facto de pedir, o facto de alguém dar uma ideia, isso traz um sentimento muito bom para esse colaborador. O facto de ele sentir que ele está a contribuir para algo, ele está a contribuir para a construção, para o crescimento, para a melhoria da empresa, da organização, isso é um fator altamente motivador. Há quanto tempo você não pede ideias? Há quanto tempo você não pede sugestões? Há quanto tempo você não junta o seu time, cria um bom ambiente, uma boa maneira de estar, um bom relacionamento, e depois cria um ambiente onde as sugestões, elas são bem-vindas. Quer seja na presença de vários colaboradores ou de um só colaborador. Ideias é muito, muito importante. Quando um líder, ele sabe ouvir, Ele sabe ouvir, não é apenas sabe prestar atenção. Não, ele sabe ouvir, ele sabe estar atento, analisar as ideias e procurar as melhores ideias. Então, esta é uma das formas que muitas vezes os líderes têm de poder definir novos objetivos, novos propósitos, novas metas para a sua empresa, para a sua organização, aproveitando a experiência dos seus colaboradores. Uma outra dica muito importante é o respeito. O respeito é das coisas mais importantes que pode haver entre dois seres humanos, mesmo que seja entre um chefe e um colaborador. Muitas vezes a ideia é de que sou eu que te pago, por isso eu trato como quero, eu falo como quero, eu ajo como quero e queres, queres, não queres, faz-te embora. Bem, o colaborador até pode continuar, mas será que continua motivado? Então, estas são algumas das dicas para que um líder possa manter um ambiente de motivação. E o respeito é fundamental. O respeito, a consideração que se tem pela outra pessoa, a consideração que se tem pelo ser humano que está do outro lado. O respeito é ter cuidado da forma como fala, ter cuidado da forma como critica, ter cuidado da forma como faz uma determinada acusação a respeito de um mau planeamento, a respeito de uma tarefa mal executada, ou seja lá aquilo que for. Um líder, um chefe, ele tem que falar o que está errado, ele tem que falar, mas não tem que perder o respeito pelas pessoas. Então, estas são algumas das dicas muito importantes. Primeira, o diálogo. Segundo, as ideias. Terceira dica é o respeito. E agora, em quarta dica, é novos desafios. O que motiva a grande maioria das pessoas sabe o que é? Não é o dinheiro. O que motiva a grande maioria das pessoas sabe o que é? Não são os luxos, mas sim os desafios. Muitas vezes nós encontramos pessoas muito ricas, nós encontramos pessoas muito famosas e que vivem uma vida de tristeza, uma vida de desmotivação, porque ficaram pessoas sem objetivos de vida. Por outro lado, encontramos muitas vezes pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas necessitadas, mas parece que vivem todos os dias felizes, porque vivem todos os dias com um desafio. Nem que seja um desafio de sobrevivência. Um desafio de passar mais esse dia, de chegar até ao final do mês com o dinheiro. Seja lá o que for, desafios são muito importantes. Então, esta é uma das grandes dicas que um líder pode ter e executar perante o seu time para manter um ambiente de alta motivação. é estar sempre a colocar desafios. Quando os desafios estão prestes a serem alcançados, então está sempre a esticar a corda, está sempre a ir mais longe, está sempre a lançar novos desafios, a desafiar o seu time para poder alcançar mais e mais e mais. Quinta dica para manter um ambiente de alta motivação no seu time é reconhecimento. Não há nada mais gratificante.